Biscoito cream cracker ou seria bolacha cream cracker? Bom, essa super bolachinha, super crocante é a receita cetogênica e low carb que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Ela é uma receita super simples, super prática e que fica muito, muito gostosa, especialmente para aquelas pessoas que sentem falta de uma crocância no dia a dia. Essa bolachinha vai muito bem com cremes, patês, crequeijão, enfim. Se você gosta de um cream cracker assim, vai adorar o vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho e já peço para você, fique comigo até o final, porque eu vou dando dicas adicionais ao longo da receita e também se você gosta de low carb, cetogênica, jejum, quer aprender mais sobre esses assuntos, quer ver mais receitas, então segue a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho. A gente posta dicas, estratégias e receitas diariamente e além disso respondemos as dúvidas de nossos seguidores. Tendo dado esse recadinho, vamos para a receita. Fazer nosso biscoito cream cracker low carb, cetogênico, é muito fácil. A gente vai precisar do seguinte, 80 gramas de farinha low carb, de preferência farinha de amêndoas, aqui eu estou usando um mix, 40 gramas farinha de coco, 40 gramas farinha de amendoim. A gente também vai precisar de 80 gramas de iogurte integral, dois ingredientes. Várias marcas têm a sua versão, tá? No caso eu estou usando da Nestlé, mas tem da Batavo, tem da Paulista, diversas outras marcas. É só procurar que você encontra. Vai ter lá algo como leite e fermento, leite em pó e fermento, leite integral e fermento. Vão ser nessa linha os ingredientes. A gente tem um texto completo sobre como escolher o melhor iogurte. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Vamos lá, 80 gramas. Vou pesar aqui na balancinha, tá? Eu estou usando uma balança de alimentos. Recomendo muito que compre a sua para fazer receitas. Tem link para comprar a sua aqui na descrição. Isso ajuda muito a deixar suas receitas corretas, tá? Para depois não falar que deu errado. Aí vamos precisar também de uma colher de sopa de azeite, que dá cerca de 10 a 12 gramas, mais ou menos, tá bom? Agora a gente vai misturar bem até ficar homogêneo. Recomendo colocar um pouquinho de sal também. Especialmente se você estiver usando a farinha de coco, que é meio doce. E agora vamos misturar até ficar homogêneo. Quando a mistura estiver homogênea, ela vai ficar... Praticamente não vai esfarelar mais na sua mão. Vai estar soltando da sua mão bonitinho. Aí a gente pode colocar ela numa forma untada, tá? Aí quando a mistura já estiver mais ou menos homogênea, você pode optar por colocar algumas sementes, como por exemplo, gergelim nela, tá? Vai... Fica legal no biscoito cream cracker um pouquinho de gergelim. Vou colocar aqui um pouquinho. No caso, eu não estou usando gergelim. Eu estou usando linhaça dourada. Mas poderia ser gergelim. Só para colocar, adicionar uma crocância ainda maior no nosso biscoito cream cracker. Vamos lá misturar um pouquinho mais. Bom, tendo feito isso, a gente vai colocar numa forma untada. Aqui eu tenho uma forma de vidro, tá? Ou seja, ela já não gruda muito. Está untada. Você poderia colocar numa forma qualquer, com papel manteiga. Também funcionaria bem, tá bom? E a gente vai colocar a massa e espalhar bem ela por cima da forma, tá? Tem que... Ela tem que ficar uma camada fina. Vamos lá. Já vou mostrar para você como que fica. Olha só que beleza. Nosso biscoito aqui bem espalhado pela forma. Abri bem. Ficou bem fininho. E a gente vai levar ao forno pré-aquecido a cerca de 180 a 200 graus Celsius por cerca de 10 a 15, no máximo 20 minutos. Você vai dando uma olhada, as beiradinhas vão ficando douradas. Não deixa ele queimar, tá bom? Aí é hora de retirar do forno. Uma dica adicional é você cortar o biscoito antes de levar ele ao forno. Você já deixa ele cortado mais ou menos no tamanho que você deseja. Porque assim vai ficar mais fácil na hora de desenformar. Bom, você pode cortar assim uns quadrados ou retângulos. Não precisa ser muito certinho. E eu já volto com o resultado final para você. Como você viu, essa receita é super fácil de ser feita. Ela ficou no forno mais ou menos 30 a 40 minutos, tá? Ficou um pouco mais do que eu tinha falado inicialmente. Mas isso varia de forno para forno. O mais importante é você não deixar ela torrar. Vou mostrar aqui para você de pertinho, ó. Ficou mais ou menos nessa cor, tá? Mais douradinha nas bordas e o meio menos douradinho. Uma segunda dica muito importante é unte bem a forma. De preferência, utilize papel manteiga. E unte o papel manteiga também. Um pouquinho de manteiga ou de azeite ou de óleo de coco. Porque isso vai facilitar muito a sua vida na hora de tirar os biscoitos. Para mim, eu confesso que quebrou bastante, tá? Eu deveria ter colocado um pouquinho mais de azeite. Ou então ter usado papel manteiga. Que ia facilitar muito a minha vida na hora de tirar os biscoitos. Além disso, uma dica de acompanhamento é que esses biscoitos vão muito bem com molhos e cremes que a gente já ensinou aqui no canal. Vou deixar um link na descrição para um texto que a gente mostra vários cremes, como o patê de alho. Fica muito gostoso. E também tem a nossa maionese de abacate que vai muito bem com esse biscoitinho aqui. E se você quer mais dicas de acompanhamento, recomendo muito o nosso livro físico de receitas low carb cetogênicas. 150 receitas de sucesso. Aqui você vai encontrar receitas para todas as horas. Tem café da manhã, almoço, jantar. Tem sobremesa, tem biscoito, tem pão. Tem também receita de geleia, receita de creme para passar no pão, receita de requeijão caseiro, receita de patê. Enfim, você vai encontrar tudo aqui nesse livro que está com frete grátis no link aqui da descrição. Então aproveita essa oferta e adquira o seu exemplar. Tendo dado esse recadinho, vamos lá. Vamos experimentar um desses biscoitinhos deliciosos que tenho aqui comigo. Não sei se deu para escutar, mas ficou super crocante. Ficou uma delícia. Ficou muito gostoso mesmo. Com certeza isso daqui tem que tomar até cuidado na hora de consumir, porque você com certeza consegue consumir a receita inteira assim numa sentada, porque ficou muito gostoso, muito crocante, salgadinho, levemente azedo por causa do iogurte. Recomendo demais que você faça. E se você fizer, conta para mim nos comentários o que achou. Aqui do lado vou deixar um outro vídeo que você vai gostar muito e ali no canto da tela tem a foto minha e do Gui para você se inscrever no nosso canal e não perder nenhum dos próximos vídeos. Então se inscreve no canal, segue no Instagram, deixa o like se você gostou da receita. e a gente se fala na próxima delas. Um forte abraço.